Os ventiladores, vídeo, cento e dez. Roda a vinheta. Os ventiladores, vídeo, cento e dez. Os ventiladores, vídeo, cento e dez. Os ventiladores, vídeo, cento e dez. Caraca, essa música é top. Legal mesmo. Tá, pula pra tocar, né? Enquanto a gente fala. Boa ideia. Ai, que gosto dessa parte. Ai, que delícia. Isso me lembra lá nos anos oitenta. Como assim? Sendo que você nem era criado. Ah, eu esqueci. Para de dançar e cantar. Joga isso aí em voz alta. Tchau. Ok, para com essa pouca vergonha. Ai, tava tão gostosa. Água. Água. Que que foi, Ronelel? Troca de lugar comigo. Tá bom. Meu pé não fica certo ali. Tá bom. Nem o meu. Faz parte. Moro, nem aqui tá certo. Tanto faz. Põe essa música aqui lá no médio. Pronto. Faz um pouquinho. É, cara. Que engraça. Que chato, né? Chato, né? Chato o quê? Primeiro me responda uma pergunta. Ok. Para a música. Qual é o diminutivo de pássaro? Passarinho. Peguei do seu piu-piu. Tu para de fazer isso aqui na frente das pessoas. Nossa, faltava. Você me bugou, sabia? Malone Boreal. Desculpa, é, Ronelel. Você tem uma hélice bonita? Ah, obrigado. É da minha mãe. É... A Ux. É da minha mãe. E... Ronelel. É da... É do meu pai. E Mallory. A Hitachi é da minha tia. Mallory é da minha... Da minha bisavó. Nossa. E a Aqua. A Aqua é da minha... É do meu bisavô. Nossa. Ah, essa música é tão boa. Caraca. Ah, essa é chata. Ela é da minha mãe. E a Mã e o Cão até morrer do ataqueiro. Se você organisations... É cara, tipo, né, cara. Para com essa pouca vergonha Tá bom Roda a vinheta final Olha, roda a vinheta final que o vídeo já tá no fim A vinheta final Olha, roda a vinheta final Olha, roda a vinheta final